Foda merda! Não vai fazer falta pra eles agora. Eles continuam tentando, e eu continuo atirando. Vai fundo! Ei, Jefferson. Foda merda! Foda merda! Foda merda! Isso aí! Andando! Tem cobertura! Vamos à noite! Seus idiotas! Vamos conseguir! Certo! Impossível sobreviver a isso. Armas destravadas! Vai, louco! O que é isso aqui? Ai, sim! Seu foda! Seu mal, caralho! O que é isso aqui? Sendo mais nem mais! Apenas não é muito bom! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não é muito bom! Qualquer coisa aqui. Confiscando os bens, né? Fique de olho na estrada. Eu faço o resto. A gente é demais. Pode, homencinho! Lugar ruim. Vou pra outro. Problema adiante. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É bom dar uma coisa. Boa! Fiz a fundo nessa joça! Ei, Jess, você está indo muito bem. Só faça o que precisa ser feito. Claro, mas não se esqueça de pegar de você. O que quer dizer isso? Relaxa. Gosto de incentivar isso. Tá bom, eu faço isso matando Adelaide. Que bom, eu faço isso matando Adelaide. Brincadeira de criança. Que bom que foi. Achei vocês, idiotas! Cuidado, agente. Acabei de ser informado que o pátio de trailers foi cercado por fanáticos. Eles acham que sequestramos o desertor e vão fazer o que tiver no poder deles para pegar ele de volta. Nossa gente foi encurralada. Você precisa de ir rápido. Puta merda! Não deixe de ir! Reposicionando! Projeto! Meu Deus! Morreu! Morreu! Eu te pego a bolha! Tem que abrir 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 a bolha! Que porra! Que porra! Tem que abrir seu pé agora, hein! Mudar de posição! Então vai logo! Vou brincar, não desgraça! Pode deixar! Olha só! Não precisarei brincar de quase tempo. Merda. Qualquer coisa, Ju. Cadê? De bom. Caralho, cadê? E aí, a sala? O que é isso? O que é isso? Olá, Ju. É só o que não tem ver. É isso? Quero que você mate todos os fanáticos que conseguiram. Se ele diz que quer deixar o portão do Éden, então temos que tentar ajudar ele. Acho que tá perdendo tempo. Os EDNestis estão querendo ele por volta. Vamos, temos que proteger esse cara. Porra, ele é de lá atrás. Sem piedade. Perda, gente. Tô vendo eles, então vem aí. Essa merecia a medalha. Vindo pra botar mais alto. Acerte. Vindo por trás. Merda. Vem mais vindo por trás. Vem mais vindo por trás. Vem mais vindo por trás. Andando. Cobertura aqui. Ou melhor. Na cabeça. Boa. Na estrada. Na estrada. Eles estão lá. A CIDADE NO BRASIL Não vai lá, não vai lá, avançando! Olha só! Os detenentes estão tentando pegar ele de volta! Doutor! Por que tentando? Você não vai conseguir! Vai se for, você não é porra do cunhado! Aqui, Lavaque. Vai, Lavaque. Eu devia ter trazido o Marshmallow. Devei, senhora. Na dificuldade, vale tudo. Avisei ele! Merda! Tô com medo! 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 Não me acertando! Não me acertar! 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 Não me acertar!